Vem comigo fazer o melhor biscoito cascudo da sua vida, você vai precisar de uma bacia, colocar 3 xícaras de polvilho doce, agora você vai colocar uma pitada de sal, vai colocar aí uma xícaras de água fervente para escaldar o polvilho, agora você vai colocar 4 ovos inteiros, vou colocar aí 2 xícaras de fubá, pega um fubá bom, senão não vai prestar, coloca aí uma colher de banho de porco, 2 xícaras de queijo ralado, 1 xícaras de leite, mexe, 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 agora você vai colocar a mão na massa, porque esse aqui é o ponto da massa de fazer o biscoito cascudo, ela fica bem pegada, agora você vai enrolar ele bonitinho assim, vai levar no forno pré-aquecido a 240 graus por 35 minutos, até ele ficar douradinho desse jeito aqui, agora você vai tirar porque eles já estão prontos, olha só como é que fica o biscoito cascudo, se você gostou do meu vídeo, seja inscrito no meu canal, dê seu like, obrigada, gratidão, bora saborear esse biscoito.